Uma vez que você é cadastrado nesse sistema, você pode estar acompanhando pelo aplicativo CINE. Então, todos os dias nós ofertamos muitas vagas de emprego e esse trabalhador, uma vez cadastrado, ele vai ter acesso a esse sistema. Atenção aos trabalhadores do município de Igarapemiri. A SEASTÉ já está aqui na capital mundial do açaí, onde acontecerá amanhã, nesta quinta-feira, já uma grande ação para todos os trabalhadores. Então, ao meu lado aqui está a diretora Ana Patrícia, que falará conosco a respeito deste importante assunto, desta importante ação. Ana Patrícia, o que vai acontecer amanhã aqui em Igarapemiri e o que a SEASTÉ traz para o município? A SEASTÉ, através do Sistema Nacional de Emprego, CINE, estará no município de Igarapemiri, trazendo as políticas públicas que envolvem a área trabalho, emprego e renda. Nós estaremos amanhã com um leque de oportunidade para os trabalhadores. O que serão essas oportunidades? Estaremos fazendo seguro-desemprego, estaremos fazendo cadastro do trabalhador ao Sistema Nacional de Emprego, PIS do trabalhador, porque o PIS é um documento muito importante. Então, nós estaremos fazendo consulta ao PIS do trabalhador. Você que tem um probleminha aí no seu PIS, que precisa, muitas das vezes tem trabalhador, tem pescador, que não consegue receber seu benefício porque tem um probleminha no PIS, nós estaremos ajudando. Também a carteira de trabalho digital, o .gov, cadastro no .gov e senha, recuperação de senha no .gov. O que o trabalhador deve levar, apresentar lá no Palacete Senador Garcia para poder consultar aí, poder se cadastrar também? Tem algum documento em especial? Seguro-desemprego é o CPF e o PIS. Intermediação de mão de obra, gente, vocês tragam os documentos de vocês, se tiverem cursos de qualificações, certificados, que a gente vai fazer o cadastro de vocês diretamente no Sistema Nacional de Emprego. O nosso trabalho, ele é um trabalho onde nós trabalhamos com orientação, nós também fazemos orientação ao currículo do trabalhador, como se comportar numa entrevista de emprego, o que usar numa entrevista de emprego, o que falar, o que não falar. São todas as orientações que nós conseguimos para que o trabalhador possa estar se inserindo no mercado de trabalho. Então, gente, não perca essa oportunidade, vai lá, leve a sua documentação, nos procure. Nós estaremos lá para lhe atender no horário de 8 às 14 horas. Esse é o Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura Municipal de Garapé-Miri. Olá, trabalhador miriense, estou aqui para convocar vocês amanhã, onde vai acontecer, no Palacete Senador Garcia. Nós vamos receber o CINE, o departamento dentro da Secretaria de Assistência e é ótimo para o nosso município. Trabalhador, aproveitem, vá, participe. Quero ressaltar, gente, aqui para vocês, como Secretária de Assistência, da importância e da vontade que nós miriense temos de que o CINE venha se instalar no nosso município. Então, a Prefeitura, as secretarias, todas estão juntas para que esse CINE se fortaleça no nosso município, que vem trazer benefício para todo o nosso povo trabalhador. Dessa forma, eu quero agradecer a participação de todas as secretarias, do município, da Prefeitura, e dizer para vocês, não faltem amanhã, no Palacete, que vai ser de grande importância para todo o trabalhador miriense. Aproveitem, gente. Meu, muito obrigada. Aproveitem, gente. O que é isso?